Meus amigos, as bolsas fecharam os seus pregões hoje, quase todas elas, as principais, fecharam os pregões em baixa. E isso tem uma explicação, todo mundo está falando que é por causa da guerra comercial Estados Unidos e China. Para esclarecer um pouco melhor essa guerra comercial, o The National Interest trouxe hoje uma matéria bastante elucidativa, intitulada Trump está certo em combater a China no comércio, porém agora vem a parte difícil. A matéria começa lembrando que a China, depois de muito insistir, insistir por muitos anos, acabou em novembro de 2001 sendo aceita na Organização Mundial do Comércio. Para isso, a China comprometeu-se em aceitar as regras do jogo. Não o fez, não cumpriu nenhuma das suas promessas e, por outro lado, recebeu as benesses de pertencer ao clube, ao chamado Clube Organização Mundial do Comércio. Ou seja, a China fingiu que abriu as suas portas para o Ocidente e, em contrapartida, teve as portas do Ocidente totalmente escancaradas para si. Fingiu porque atraiu o capital, o investimento estrangeiro, atraiu empresas, indústrias estrangeiras por um tempo para tirar delas os seus segredos, passar os segredos para as suas próprias empresas via Partido Comunista e depois complicar a vida daquelas empresas. A matéria lembra que hoje o Google, o Facebook e o Uber, por exemplo, já são forçados, estão sendo forçados a sair do mercado chinês. Por quê? Porque a China já domina essas tecnologias de redes sociais. Isso também se estende a outros segmentos da indústria. A tecnologia em armamentos, veículos, enfim, computadores. Tudo isso a China roubou, ou melhor, ganhou, na base da pressão, das empresas que lá queriam estabelecer-se para abocanhar aquele gigantesco mercado. É, foi simples assim. A China ofereceu um gigantesco mercado, mas, por outro lado, pediu os segredos para aquelas empresas. As empresas ocidentais, sempre pensando no grande lucro, sempre bastante interessadas em montanhas de dinheiro, acabaram passando os seus segredos. E hoje, como a China não precisa mais delas, está se livrando das empresas estrangeiras. Por outro lado, a China recebeu as benesses da Organização Mundial, ou seja, entrou em mercados gigantescos, como, por exemplo, o americano e o europeu, e pode e se beneficia desses mercados, porque esses mercados seguem a regra do jogo. Imagine uma empresa chinesa, pode se estabelecer nos Estados Unidos, pode tirar vantagem da facilidade de criar empresas, e, se for, se se sentir ofendida, ainda pode processar o próprio governo americano em tribunais. Ao contrário, não acontece na China. Na China, as empresas estrangeiras não têm acesso nenhum a tribunal algum. Se não tocarem de acordo com a banda, são obrigadas simplesmente a abandonar o país. Essa é a China. Essa é a grande China. E por que a China cresceu tanto? Porque também não cumpriu as leis trabalhistas que a Organização Mundial do Comércio impunha. A China tem uma população gigantesca de escravos e se beneficiou disso para fazer com que os seus produtos fossem os mais baratos do mercado. Assim, a China entrou em todos os recantos, em todos os rincões da terra, com suas bugingangas produzidas por escravos. Claro que o preço final do produto feito por escravo é sempre mais barato do que aqueles de países que têm uma legislação trabalhista, muitas vezes rigorosa, como a nossa, que encarece demais o produto. Ninguém pôde competir com a China por causa disso, por causa desse jogo sujo chinês. Até que chegou Trump na história. E Trump começou a tarifar os produtos chineses, já que era a única possibilidade de torná-los, torná-los seus produtos competitivos. Mas não esse, diz a matéria, não foi o grande objetivo de Trump. O grande objetivo de Trump estava no fato de conquistar o mercado chinês. Todos sabemos que o mercado chinês é gigantesco, Trump é um negociante. E o que Trump viu foi isso. Nós abrimos as nossas portas para eles e eles não abrem as portas para nós. Isso tem que mudar. E por isso, então, começou a tal guerra comercial, que o autor, inclusive, discorda do título. Ele diz que não é guerra comercial. É uma luta por mercados. Trump, tarifando os produtos chinês, levou os chineses a uma situação bastante complicada agora. Porque, segundo esse estudo, a economia chinesa finalmente parou de crescer. O boom, o milagre chinês, que, segundo ele, se dá apenas uma vez na história, cessou. Agora a China terá de cair na real. Os seus produtos terão que ser competitivos no mercado internacional seguindo as regras do mercado internacional. Trabalhadores têm que ser remunerados e ser amparados por uma lei, por uma legislação. Os produtos não podem ser mais aceitos por mão de obra escrava. Produtos que são feitos por escravos não podem mais ser aceitos nos mercados do mundo. Nos Estados Unidos, Trump conseguiu barrar isso. De que forma? Elevando os preços chineses. No canetaço. Claro, foi uma provocação? Foi. Chamou para a guerra? Chamou. Mas para Trump, era a única possibilidade de tornar a coisa um pouco mais real para os americanos. Hoje, somente 2% de produtos chineses são vendidos no mercado americano. Um percentual absolutamente irrisório ao que se vendia a coisa de um ano atrás. O mercado americano, como todos os outros, era dominado pelos produtos chinês. Hoje, já não é. Por quê? Porque, se o preço for o mesmo, ninguém vai comprar uma bugiganga chinesa ao invés de comprar um produto alemão, francês, americano ou japonês. É simples assim. Bem, a matéria diz o seguinte. A China não cumpriu com nenhuma de seus compromissos com a Organização Mundial do Comércio. Em 2001, a China prometeu que abriria todos os seus mercados à concorrência estrangeira, reservando apenas um pequeno número de indústrias altamente regulamentadas. Especificamente, a China comprometeu-se a abrir os seus setores bancários e de telecomunicações até o final de 2006. Mais de 12 anos depois, esses setores ainda estão completamente fechados. E agora vem o pior da história. A China, diz a matéria, se recusou, ou melhor, a China recusou-se a cumprir os seus compromissos de 2001 na Organização Mundial do Comércio, mas o quadro completo é muito pior do que isso. Nas últimas duas décadas, a China iniciou uma campanha em larga escala de espionagem industrial, patrocinada pelo governo. Isso força as empresas estrangeiras a transferir tecnologias de missão crítica para os parceiros locais com o preço de fazer negócios na China e continua a impedir a repatriação de lucros feitos por empresas estrangeiras que operam na China. Ou seja, a empresa estrangeira que quer, uma empresa brasileira, que quer mandar dinheiro para o Brasil, dinheiro advindo do mercado interno chinês, não, não pode, não é possível. A China, o Partido Comunista, não permite. Já uma empresa chinesa no Brasil ou nos Estados Unidos pode mandar o dinheiro que quiser para a China. Além disso, como diz a matéria, a espionagem industrial. Não foi por acaso que o setor bélico chinês cresceu muito em tecnologia nos últimos dez anos. Os chineses, me desculpem, não o povo, mas o governo chinês, o Partido Comunista, joga muito sujo e está na hora disso acabar. Trump está aí para isso. O problema é que daqui para frente a coisa vai esquentar muito porque diz a matéria o governo está assustado e o povo está inquieto. O governo chinês está assustado e o seu povo está inquieto. O povo está altamente endividado, o dinheiro está acabando, o crescimento está acabando e agora só Deus sabe o que vem pela frente. Mas, certamente, se o dragão está ou foi atingido, certamente que não vai morrer sem espernear. até depois, amigos.